Boa noite, os casos de chikungunha preocupam Minas. O Estado registrou a primeira morte suspeita desde 2014, quando a doença fez as primeiras vítimas. A chikungunha, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, já atingiu mais de 2.200 pessoas em apenas 72 dias. O número é de casos prováveis, mas representa mais que 4 vezes o total de notificações em todo o ano passado. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre saúde. Na Zona da Mata, pacientes reclamam da falta de medicamentos essenciais para o tratamento da esquizofrenia. Aguarde.